Música Depois que o presidente da escola me fez o convite, eu fiquei dois dias assim, sem dormir direito. E eu tinha que ficar em segredo, não podia contar pra ninguém, porque ele não deixou eu contar. Isso foi numa terça-feira, só na quinta-feira que eu podia falar pra alguém. Aí eu fiquei, gente, eu sou rainha de bateria, não posso contar pra ninguém, não posso contar pra ninguém, mas pra minha mãe eu contei, sabe? Porque eu falei, mãe, pra você eu posso contar. Mas eu ficava assim, sem acreditar, sabe? Eu tremi, eu chorei, porque era um sonho desde pequena, então eu já desfilo lá na Grande Ria há cinco anos, toda vez que eu passava no recuo da bateria, eu olhava pras rainhas, eu cumprimentava, lógico, com respeito, Mas eu sempre pensava assim, meu Deus, um dia eu vou estar aí, né? Graças a Deus chegou esse dia. Música Ai, gente, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa amiga, um pouquinho vaidosa, sou uma mãezona, amo meu filho de paixão, Coisa que eu mais amo na minha vida, trabalho, ralo muito, vou atrás. Música 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 Música